Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao seu canal diário de notícias sociais e no nosso vídeo de hoje iremos falar sobre quatro caminhos para aprovação do 14º salário. Você vai entender de uma vez por todas tudo sobre o 14º salário e o caminho que nós temos de percorrer em praticamente menos de um mês para a aprovação do 14º salário. Antes de irmos para as informações, eu conto com a sua ajuda. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita e também não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários, sem mais delongas. Vamos lá para essas informações de hoje que são informações de qualidade. Eu conto com a sua ajuda para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vou ser bem honesto com vocês. o 14º salário ainda não foi aprovado, mas nós temos a chance de ter aprovação? Temos sim. Eu vou mostrar aqui para vocês quatro, quatro caminhos para a aprovação do 14º salário. Vamos começar pelo primeiro caminho. Nós temos aí um projeto de lei, o projeto de lei mais antigo do 14º salário, projeto de lei 3657 do senador Paulo Paim, é o autor do projeto de lei, senador Paulo Paim, que veio aí da ideia legislativa do advogado, Sandro Gonçalves. E esse projeto de lei prevê aí o pagamento dobrado em 2020 no abono anual dos segurados dependentes do regime geral, instituindo na prática um 14º salário em favor dos que recebem auxílio doença, auxílio acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Mas olha só, gente, esse projeto de lei não caminha desde o dia 6 do 7, olha que absurdo, desde o dia 6 do 7 esse projeto de lei está em tramitação, mas não tramita nada, não anda em nada. Olha só, aqui você consegue visualizar o andamento, não andou praticamente em nada esse projeto de lei. Então, esse projeto de lei dificilmente será aprovado. Esse projeto de lei do senador Paulo Paim, que tem lutado, tem batalhado em prol dos aposentados, pensionistas. Dificilmente esse projeto será votado em menos de um mês para termos aí o pagamento do 14º salário ainda este ano de 2020. Então, o primeiro caminho é aprovar esse projeto de lei. Qual a possibilidade disso acontecer? Na minha opinião, gente, é praticamente zero, tá? Mas nós temos caminhos mais curtos e eu tenho uma boa notícia para vocês, vamos fazer pressão em quem tem que ser feito a pressão, tá? Vamos lá para o segundo caminho. O segundo caminho é o projeto de lei. Então, esse projeto de lei está tramitando no Senado Federal, de autoria do senador Paulo Paim. Nós temos um segundo projeto de lei que é de autoria do deputado federal Pompeu de Matos, PL 4367. Esse projeto de lei está tramitando na Câmara. Também não teve nenhum andamento, olha só. Foi aí apresentado no dia 26 do 8 e de lá para cá não teve nenhum andamento. Possibilidade desse projeto de lei caminhar também e termos aprovação? Gente, praticamente zero. As eleições aí estão chegando no dia 15, começam as eleições municipais e dificilmente nós teremos chance de aprovação do 14º salário através desse projeto de lei. Reta final do ano e dificilmente nós teremos aí essa tramitação de forma mais célebre para termos o pagamento do 14º salário. Para você entender, do Senado, quando vota no Senado, caso seja aprovada, vai para a Câmara dos Deputados. Depois da Câmara, vai para o Presidente da República, Sancionário, vetar. Quando começa na Câmara dos Deputados, começa na Câmara e aí depois ela tem que passar pelo Senado. Depende da casa iniciadora que nós chamamos aí do projeto de lei, tá? Segundo caminho é esse. Qual o terceiro caminho? Agora vai começar a ficar bom e vamos fazer pressão para termos aí o pagamento do 14º salário. Diz aqui no comentário se você ainda acredita ou não. Escreva aqui embaixo o seu comentário, deixa aí os seus comentários. Estamos juntos nessa luta até o final, tá? Terceiro caminho. Terceiro caminho é a medida provisória 1.006. Mas o que essa medida provisória tem a ver com o 14º salário? Olha só, nessa medida provisória, que é a medida provisória que aumentou a margem de 5%, nós temos aqui, estamos aqui diariamente trazendo informações sobre essa medida provisória e nessa medida provisória foi apresentada a emenda 48, olha só, você vem aqui em emendas e temos a emenda número 48, tá? Essa emenda número 48 é de autoria do deputado Zé Silva e essa emenda prevê o pagamento do 14º salário. Essa emenda prevê o pagamento, a inclusão do 14º salário na medida provisória número 1.006. Ah, mas é a mesma coisa que um projeto de lei não vai dar tempo. Pois é, gente. O que acontece? As medidas provisórias, elas têm prioridade, elas tramitam, gente, olha só, em regime de urgência, ok? Elas são mais célebre, elas são mais rápidas do que o projeto de lei. Então, o caminho mais curto é aprovar o 14º salário através dessa medida provisória, através da emenda 48, que tem como relator aí, dessa medida provisória número 1.006, o capitão, deputado federal, capitão Alberto Neto. Agora, dependeremos da boa vontade do Rodrigo Maia de colocar em votação, em tempo água, a medida provisória número 1.006. Então, a pressão aqui tem que ser em cima do capitão Alberto Neto, deputado federal, porque ele é o relator, para chegarmos até o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara e responsável por colocar em votação a medida provisória número 1.006, tá? Essa medida provisória foi de autoria do presidente da República. Agora vem a parte que nós temos aí que lutar, que você precisa saber juridicamente que isso é possível. O autor dessa medida provisória foi o presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, ok? O presidente Jair Bolsonaro também pode editar esse gente, é o caminho mais curto que existe. O presidente Jair Bolsonaro, ele pode, esse cidadão aqui, ele pode editar uma medida provisória para conceder o pagamento do 14º salário no final do ano. Ele tem a caneta, ele tem o poder de fazer isso. E aí, gente, não tem que se falar em projeto de lei, não tem que se falar nem em projeto de lei do Paim, nem do Pompeu de Matos, nem da medida provisória número 1.006, emenda 48, não. Se o Jair Bolsonaro editar uma medida provisória, pronto. A eficácia é imediata e nós teremos o pagamento do 14º salário. O presidente, com certeza, tem ciência do desejo dos aposentados em receber esse benefício. Será que o presidente não vai ter compaixão com os aposentados, pensionistas que tiveram antecipação do 13º e que no final do ano não terão condições suficientes para fazer uma ceia adequada, tendo em vista que vários familiares precisaram dos recursos dos aposentados e pensionistas para sobreviver nesse momento difícil? Será que ele não vai ter compaixão? Vamos torcer para que o presidente Jair Bolsonaro edite rapidamente uma medida provisória concedendo o 14º salário, assim como ele fez, com a margem de 5%. Se ele não fizer isso, vai ficar claro que a medida provisória 1.006 foi feita, sim, com a intenção de não beneficiar os aposentados, mas sim de beneficiar os bancos que vão ter aí empréstimos adquiridos, que vão receber juros e os aposentados ficarão cada vez mais endividados. Aí nós vamos saber, de fato, se o governo estava afim de ajudar os aposentados pensionistas ou não. Vamos saber se o presidente vai editar uma medida provisória. Beleza, gente? Trouxe aqui para vocês quatro caminhos juridicamente possíveis para aprovação do 14º salário. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e também não esqueça de deixar os seus comentários. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!